E aí, seus top aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui em Minecraft Windows 10... Edition, basicamente isso. Porque a gente tá no... Hive.minegames.com.br .com.br Mentira, não é. Eu não sei. Mas, enfim, estamos aqui hoje. E, pessoal, é o seguinte, galera. A gente vai jogar uma paradinha nova. Esse Minecraft aqui, ele basicamente mudou, né, pessoal? Como vocês sabem, aliás, caso não tenham visto, tá ligado? O Minecraft, ele tem algumas coisinhas. Como, por exemplo, os... Como é que é? Como é que chama, galera? Como é que chama? As vestimentas semanais aqui. Temos de unicórnio. Temos do hamburgão aqui. E temos da raposa, galera. E como vocês veem aqui, nesse Minecraft é muito bizarro. Porque, tipo assim, temos uma cara gigante aqui. Temos o... O que é isso aqui? Eu não sei. É o skin pack, galera. Mas, ó, tem o criancinha. O grandão. E, enfim, temos muitas coisas, basicamente. É muita coisa, galera. E, mano, eu curti pra caramba, galera. Eu curti pra caramba mesmo. E uma coisa é verduras. Que é o seguinte. Basicamente, lançou... Tem esse minigame aqui que é muito louco, galera. E eu quero muito ver que é o Raiden Seek. Aliás, não lançou. Ele é um dos minigames mais antigos que tem aí do Minecraft também. Né? Junto de outros. Porém, eu quero ver como é que tá sendo pra jogar aqui. Olha só. Death Run, mano. Eu vou jogar Death Run. Eu acho que eu já joguei aqui com vocês. Não joguei, galera? Mas eu vou jogar uma vez aqui pra gente ver. Porque, como vocês sabem, esse novo Minecraft, né? Novo, digo assim. Porque ainda é novo, galera. Tem pouco tempo que... Lançou ano passado, ano retrasado. Faz pouquíssimo tempo que a gente tem esse Minecraft que funciona de uma forma legal pra caramba. E não só isso. Também é bonito demais, galera. Então, é algo que eu curto demais. Então, por favor, deixem seu comentário aí dizendo o que vocês acham. E olha ali o carinha aquele que a gente viu lá. Gigantão, pessoal. Muito louco, né? Então é o seguinte. Vamos lá. E... Aqui. Boa. Já passamos uma parte. Eu não sei agora o qual que a gente não pode encostar. E tals. E zais. Ó, vamos lá. Eita, ele vai passar lá. Ó, é o seguinte. A gente tá indo, 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 indo. E agora a gente tem que ver qual que a gente tem que... Ok. Pulamos aqui uma parte. Nossa, travei, galera. Travei. Bom, vamos ter que tomar cuidado demais aqui pra gente não cair e não acontecer nada de errado com a gente. Beleza, pessoal? Bom, vamos ver aqui. Mano do céu. Olha. Um recarregou. Ok, boa. Boa. Ok. É aqui. Por aqui eu lembro ainda que eu já joguei isso aqui. Isso aqui eu lembro que eu já joguei. Ai, eu esqueci de um pequeno detalhe, galera. Eu esqueci de um pequeníssimo detalhe, mano. Eu não acredito, velho. A gente não podia cair na água. Tipo, tem uma parte ali que diz ali que mostra, tipo, perfeitamente o que a gente tem que fazer. Como que a gente tem que fazer. Que é de um jeito só. Aqui, ó. Vem cá. Exatamente ali onde aquele maluco tá, ó. Que é aqui, ó. Tá ligado? E é assim mesmo. Ó, eu vou tentar continuar. Eu não sei agora se a gente vai conseguir ganhar. Provavelmente não, por causa que a gente já tá bem atrasado. Então, esse é um pequeno... Pequeno erro aqui. Um pequeno detalhe engano no... Que a gente tomou, teve, tá ligado? Enfim, não deu certo. Terminamos enquanto... Ai, esqueci que tem que pular. Nossa, eu... Pequeno erro, galera. Meu Deus do céu, velho. Eu achei que tava no final. Eu esqueci que ele ali faz ser assim, tá ligado? Enfim. Não! Droga, velho. Cai muito longe, velho. Nossa, mano. Beleza. Ok. Vai, boa. Ok, galera. Ok. Por favor. Não! Não cai, velho. Nossa, olha onde é que eu tô, mano. Meu Deus, velho. Aff, galera. Tudo bem, tudo bem. A gente vai conseguir, tenho certeza. Ó, por favor, para. Por favor. Ó, eu vou aí e ele vai destruir. Quer ver? Ai, é bem na hora de conseguir. Mano, a gente terminou muito, mas muito, 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 muito mesmo atrasado. Caraca, velho. A gente terminou muito atrasado mesmo. Mas, enfim. Vamos jogar aqui o que mais que a gente tem aqui. Treasure Wars, Murder Mystery. Eu quero muito jogar esse aqui. O Death Room eu gostei demais. O Death Room eu gostei. Mas esse aqui é especial, mano. Esse aqui é especial, é legal. O Hide and Seek é muito bacana, velho. Porém, eu não sei agora... Será que já vai começar assim ou o quê? Eu quero começar assim. Eu quero ver se eu vou aparecer como... Hum... Então, aquele outro diferentão lá, tá ligado? É... Um bloco diferente, na verdade. Como um bloco, na verdade. Porque a gente... Um bloco diferente. A gente não é um bloco. Enfim. Escolha um bloco... Screw Planks. Ok. Pera aí. Escolhi. Eu acho que é esse aqui, galera. Mas eu não tenho certeza como é que é. A gente meio que tem umas ideias assim, mas não sabe, né? Choose Block. Beleza. Ah! Ai, ai, ai. Galera... Que bonitinho, velho. Eu quero ser esse aqui, mano. Eu quero ser esse aqui. Vem aqui. Olha pra mim. Olha pra mim, por favor. Ai, mano. Eu achei muito engraçado isso, velho. Achei muito engraçado, velho. Ai, ai, mano. Mano, que engraçado, velho. Que engraçado, mano. Ai, mano do céu. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Isso aqui é muito engraçadinho, velho. Olha pra mim. Olha pra mim. Zoiudinho também, mano. Ah, podia ser mais zoiudo, né, mano? Ia ser mais engraçado, eu acho, né? Provavelmente seria muito mais engraçado se eu fosse assim. Sai daqui. Você tá me zoando, né? Você tá me zoando, né? Eu vou ficar aqui, ó. Não ligo. Yes! Transformei, galera. Mano, que legal, velho. De verdade, eu curti pra caramba. Eita, maluco. Já está de atrás de mim. Sai daqui. Sai da... Cui. Deixa eu ver aqui. Taunt menu. O que que é isso? Onde que é... Não, eu não quero, não. Mano do céu. Eu tenho muito medo, galera. Mas, velho, eu curti demais do jeito. Porque, tipo assim, na versão normal, a gente nos enxerga como um bloco. Mas o bloco vai andando, tem uma animaçãozinha e tal. Aqui na versão do PE, do Minecraft PE, do Pocket Edition, Windows 10 também, que é igual. É diferente, gente. Tem basicamente perninhas. Olha ali. Ai, velho, eu queria trocar, mano. Eu queria trocar de coisa, mano. De verdade. Eu curti demais. Eu achei divertidaço, mano. Muito divertido. E, velho, espero que vocês estejam curtindo também. Quem puder deixar o like aí, eu vou ficar muito, mas muito feliz mesmo, pessoal. De verdade. Eu vou ficar feliz. E é nóis, velho. Olha só. Cadê, mano? Cadê? Cadê o pessoal, hein? Cadê o PSU? Cadê? Eu tenho medo. Eu juro que eu tenho medo. Entendeu? E é nóis, mano. Vamos lá. Cadê o pessoal que está procurando? Eu vou estar... Mano, eu vou ser aqui esse cara. Eita, velho. Olha, eu sou o cara que vai acabar com todo mundo. Vai, vai. Foge. Vamos acabar com esse maluco. Vamos acabar com esse maluco. Ele não consegue gostar em mim, mano. Que bizarro. Caraca, mano. E olha. Olha que eu sou um bloco meio maluco, hein? Eu sou um bloco meio maluco. Sai. 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 Não, não, não. Falou. Falou. Toma, toma, toma. Não vem atrás de mim, não. Não vem atrás de mim, não, hein? Não vem atrás de mim, não, que eu sou meio bravo, velho. Eita, velho. Deu ruim. Olha aqui, galera. Olha aqui, mano. Olha aqui que muito louco, velho. Que muito louco, galera. De verdade. Deixa eu até tirar uma print aqui, porque eu quero muito ver como é que fica isso aqui. Deve ficar muito legal. Ah, pera. Tira aqui dentro da minha mão. Eu vou ficar aqui, ó. Vai. Senta aí. Ok. Aí ele... Nossa, que legal, mano. Gostei pra caramba, velho. Gostei pra caramba. Porém, se ele enxerga igual eu enxergo aqui, tipo, tem uma chance dele perceber que não é normal esse negócio, sabe? Mas, tudo bem. A gente tem que tomar cuidado de qualquer forma. Eu vou ganhar pontos aqui. Eita, velho. Eita, velho. Ah, sumiu já. Eu vou ver o que mais a gente pode ganhar de pontos aqui. Sai, tira da mão. Olha aqui. Caraca, velho. Que legal. Eu tô ganhando muito ponto, pessoal. E a gente tem mais um minuto ainda, velho. Depois eu vou jogar um Death Run, provavelmente. Porque eu gostei pra caramba do Death Run. O Death Run eu sou muito fã. E quando eu jogo em live, aliás, na StreamCraft, vai lá acompanhar o primeiro link da descrição. Ah, a gente já jogou bastante. E acabou gostando muito. Foi bem divertido, galera. Foi bem divertido mesmo. Enfim. Mano, deixa muito like aí, velho. Deixa muito like. Isso tá sendo muito divertido mesmo, pessoal. Não! O maluco andou ali. Eu vi, eu vi. Tá, ok. Ok, gente. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, manito? Eu estou com um pouquinho de medo, galera. Olha ali. Olha ali atrás. Vocês só estão vendo. Meu Deus. Meu Deus, eu tô com muito medo, velho. Eu tô com muito medo. Quantas pessoas tem? Tem cinco buscando e sete se escondendo, mano. Ah, velho. A gente mandou mó bem, velho. Ó, eu vou vir aqui. Ó, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Ai, que sonhudo, mano. Eita. Eita. Eu vou fugir, mano. Falta dez segundos. Mano, que bacana, velho. Dez segundos. Eu consegui ficar vivo. Consegui ficar vivo. Basicamente é isso que aconteceu, tá? Fiquei vivo. Mandei bem pra caramba, velho. Espero que vocês tenham curtido também essa parte aí, ó. Vamos encontrar os malucos. Oi. Não, não é por aqui. Por onde vocês estão? Yeah! Subi de nível. Olha, raid nível dois, mano. De me esconder nível dois. Quem é que foi? Eita. Maioria dos blocos eliminados. Ok. Fechar resumo. Ah, o cara teve muitos pontos de provocação. Que legal. Mas, galera. É o seguinte. Vamos jogar agora uma outra coisa que eu curti mesmo, que eu falei pra vocês já. Que é o seguinte. O Death Run. Depende que pode ter que jogar um Murder Mystery, alguma coisa assim. Sei lá. Mas é que o Death Run foi o que eu mais gostei, de verdade. Mano, olha só que bizarro, galera. Eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas eu achei isso muito legal. Olha só. É um carrinho aqui, tá ligado? E temos o que mais? Aqui é um baú do tesouro, galera. Ó, deixa eu inventar ele aqui. Ok. Eu não sei se eu marquei certo, se eu fiz alguma coisa legal ou não tão legal. Mas, pessoal, eu curti demais, mano. Tá sendo muito bacana as paradas que tá saindo com o Minecraft ainda mesmo, tipo, em 2019. Já faz mais de 10 anos que o Minecraft existe, galera. Você tem ideia disso? Mais de 10 anos, mano. Ou 10 anos fechando agora? Não lembro. Não, já fechou 10 anos, não? Fechou? Eu não lembro agora, velho. Eu não lembro. Mas, enfim. De qualquer forma, é muito bacana. Ou 9. Não lembro agora, galera. Eu vou ficar devendo aí. E, mano, eu curto pra caramba isso. Eu espero que vocês também curtam. Que é o Minecraft, velho. Tá saindo muita coisa bacana. Ai! Nossa, velho! Nossa, vai vir um jacaré ali, mano. Como assim, velho? Eu não tenho sorte em algumas coisas, mano. Meu Deus, velho. Aqui a gente pode passar, porque os caras já não tão nem ligando pra gente. Né? Tem isso. Não! Aí, boa. Ok! Boa, galera. Não! Não! Agora deu ruim. Não! Ali por quê, mano? Ah, velho. Eu fiquei num lugar que não tinha como ser derrubado, tá ligado? Aff, mano. Mó triste agora eu fiquei, velho. Agora eu fiquei mó inconstitucente, mano. Aff, velho. Os bichos são muito chatos, velho. De verdade, galera. Mas, enfim. Vamos lá. Aqui não pode? Ah, não pode passar. Mano, por que a gente volta tão longe, velho? Tão longe, velho? Ai, meu Deus do céu. Tô brincando, velho. Vamos lá, então. Ah, não. Ah, não. Ai, boa. Consegui passar. É nóis. É nóis. Beleza, galera. Vamos lá. Mano, não vai dar certo, velho. Tá ligado? Não! Mano, eu fui tão certinho, velho. Aff, mano. Eu tenho coisa que eu não entendo, velho. De verdade, mano. Ali, tipo, vocês viram, né, galera? Eu fui tão certinho. Fiz tão bonitinho pra cair ali. Fiquei triste, velho. Fiquei triste. Vamos lá. Aff. Nossa, o lag é tenso também. O lag não ajuda, galera. O lag não ajuda, mano. Mas, enfim. Vamos lá. Pera, pera. Vamos chegar. A gente vai conseguir. A gente vai mandar bem. Eu tô ligado. Eu tô ligado, meu. Calma. Beleza? Agora aqui. Aqui é o lugar legal que eu gosto de fazer isso. Boa, 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 boa. Ok. Ok, galera. Vamos lá, então. Agora a gente vira a esquerda. Nossa, eu não caí num negócio desse, velho. Eu não caí num negócio desse, velho. Eu fiquei tão triste agora. Fiquei tão triste. Calma aí. Vamos lá. Eu gostaria de ser mais rápido nesse tipo de coisa, mas não sou, velho. Não dá certo, velho. O negócio não dá certo. Vamos lá. Vira aqui, né? Vira aqui. Boa. Rolou. Consegui. Mas eu não vou conseguir. O cara já terminou lá faz muito tempo. Então, tipo, nem deu chance agora pra eu conseguir fazer algo legal, galera. Nossa, que chato, velho. Aff, mano. Ainda... Mentira. Mentira que você me mandou pra cá, velho. Nossa, mano. Olha o quão longe eu fui, velho. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem com a minha cara, velho. Olha aqui. Aqui tinha um negocinho nesse pouco muito, ó. Então. Por que você não me salvou ali, velho? Isso aqui é triste, mano. Que triste, mano. Ô, irmão. Por que você não consegue pular aí, velho? É difícil assim? Não é, ó. Não é tão difícil assim. Sabe? Ó, vamos lá. Aff, mano. Mano, eu não vou... Primeira vez na minha vida que eu não consigo completar o Death Run. Eu ganhei um monte, velho. Em live eu consegui ganhar um monte. E agora eu não ganho nada. Nossa, eu fiquei triste. Eu vou ficar aqui. Eu vou jogar mais um. Entrando em novo o jogo em 10 segundos. Fechar. Não ligo. Não ligo. Minha skin vai ficar aqui. O Zoiudinho vai ficar ali, galera. Fica de olho nisso aí. O Zoiudinho vai ficar ali. O Zoiudinho vai, mano. Aff, me respeita também, né, galera? Me respeita. Pessoal, deixa muito like aí também. Eu espero que vocês estejam curtindo. E se vocês gostam de assistir uma live stream, conversar comigo, querem isso, vão na minha live lá na StreamCraft, pessoal. Porque é muito bacana lá. As lives acontecem todos os dias às 13 horas, beleza? Então não esquece de ir lá, velho. Eu vou tentar lembrando vocês, assim, nas plataformas... Mentira que eu sou esse bicho, né? Mentira, 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 mentira. Remove the blocks. Ai, 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 mano. Os caras são muito ruins, velho. Vamos ativar a trap. Ai, é muito legal. Eu não quero mais ser isso aqui também, velho. Eu não gosto também. Next trap. Calma. Next one. Next. Aqui todo mundo vai cair, mano. Não ligo. Esse maluco vai, pelo menos. Tá ligado? Não? Calma. Ah, fi. Recarregamento. Calma. Ah, fi, mano. Não gosto de você não, velho. Filha da mãe. Ele vai cair, mano. Ele vai cair. Vai! Ah, fi, mano. Eu não sou um bom cara nisso, velho. Será que, tipo, eu consigo... Aliás, eu consigo fazer isso aqui, ó. Pode vir, galera. Pode vir. Ó, calma. Next. Ó, alguns foram. Alguns foram. Alguns foram. Alguns foram. Pera, aqui vão vir. E quando vim, mano, vocês vão cair. Vocês vão cair. Mano, os caras não caíram, velho. Os caras não caíram, mano. O cara caiu. Boa. Boa. Ah, aquele lá já vai ganhar também. Não ligo. Boa. Explodiu, maluco. Acabou as traps. Ah, mano. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, mano. Cadê todo mundo? Já acabou, velho. Eu quero... Mano, vou dar barra hub aqui. Barra hub. Porque eu quero voltar. Quero jogar mais um Death Rear. Mas eu não quero ser esse maluco aí, não. Porque eu gostei mesmo de ser normal. Eu não gostei de ser o maluco que fica ali, velho. Eu nunca tinha sido ele, na verdade, velho. Nunca tinha sido ele, não. Sabe? Porém, agora percebi que eu sou ele. Eu sou capaz de ser ele. Eu sou... Eu sou capaz de ser ele. Engraçado, mano. Mas, enfim, galera. Ó, deixa muito like aí, porque é importante. Não esquece disso, pessoal. É claro. E vai começar agora. Eu sou o cara que corre, mano. Só a gente ser meio esperto, tá? Não ser meio... Eu achei que aquilo lá era a gente, tipo, que... Que, tipo... Era um robozinho do servidor, sabe, mano? Beleza. Ok, estamos em primeiro. Boa. Boa. Não tem chance agora, velho. Não tem chance agora. Não, tem sim. Ui, ui, ui. Tem sim, galera. Boa, tem sim. Meu Deus. Não! Ok, eu caí aqui. Beleza. Eu consigo continuar ainda. Aff, mano. Eu caí do pior jeito possível, velho. De verdade, mano. Não! Aff, mano. Aff, mano. Aff, mano. Tô muito triste, velho. Beleza? Ai, 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 ai. Boa, boa. Vou continuar. Não, não. Boa. Ai, ai, ai. Mano, eu tava tão bem, mano. Eu tava tão bem, velho. Eu tenho que cair, mano. Tenho que cair do jeito estúpido, porra. Ok. Eu tenho que cair do pior jeito possível, velho. De verdade, é sempre assim, mano. Não, velho. Nossa, mano. Burro pra caramba, mano. Acabou. Acabou. Eu fui burro demais. Entreguei o jogo. Terminei em quinto lugar. Eu vou mais uma. Eu vou mais uma. Eu vou mais uma. Ai, eu não permito que isso aconteça comigo, velho. Eu sou bom, velho. Não, me respeita. Vou terminar isso aqui com chave de ouro, velho. Tá maluco. Vamos ver agora como é que eu vou ir, velho. Vamos ver. Ai, mano. Enquanto isso, deixa muito like aí, velho. De verdade, pessoal. Deixe seu comentário se vocês estão curtindo os vídeos. Lembrando que tem vídeo todos os dias. Três vídeos ainda, mano. Não é pouco, não, velho. É tipo três por dia, sabe? É às doze, às quinze e às dezoito horas. Então, por favor, acompanha todos, galera. Beleza? Ó, os caras provavelmente vão trollar agora aqui no começo. Então, aliás, não vão não, né? Peraí. Ok. E agora? Não. Como é que vai ali? Como é que faz ali? Ah, é pra cá. Meu Deus, eu sou burro, velho. Aff, mano. Eu sou burro, mano. De verdade. Ok. Eu sou muito burro. Eu percebi isso. Eu percebi que eu sou muito burro, galera. Meu Deus, pessoal. Aff, mano. Beleza, tudo bem. A gente aceita. A gente é burrice, a gente aceita às vezes. Tá? Não vamos negar. Porque ninguém aqui é feito, né? Inteligente pra caramba. Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Meu Deus. Aí, ó. A gente não vai conseguir chegar lá. Não vai dar certo. Beleza? Peraí. Quase que eu usei no lugar errado. Beleza? Pelo menos o segundo. Pelo menos o segundo. Pelo menos o segundo. Não, não vai dar, velho. Nossa, eu terminei em quanto? Terceiro? Quarto? Meu Deus. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha se divertido e curtido pra caramba também. É óbvio. E, pessoal, não esqueçam-se de darem muito like, beleza? E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou e eu fui. Tchau. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau.